Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Neste vídeo daremos continuidade ao nosso curso dominando o PHP do zero ao deploy. E o que veremos neste vídeo? Neste vídeo veremos os comentários no PHP, como que funciona para a gente definir os comentários em nosso código. Então, para que serve um comentário? O comentário nada mais é do que um guia para que a gente, nós desenvolvedores, possamos nos encontrar no código. Como assim? Digamos que você faz um código hoje e você acha que o código, por exemplo, é complexo e deve explicar o que está acontecendo naquela lógica. Então, você coloca um comentário em cima do código explicando o que acontece. Se depois de alguns meses ou alguns dias, por exemplo, você voltar a mexer naquele código, você vai ler o comentário e vai conseguir se lembrar pelo menos o que o código faz. Beleza? Isso é muito bom você fazer, até que você alcance o nível de que você pode escrever cada vez menos comentários em seu código. Então, aqui a gente vai ver três maneiras de definir comentários no PHP e como que ele reage aos comentários. Então, a primeira maneira que a gente tem de definir comentários no PHP é colocando barra, barra. E aí a gente coloca aqui, por exemplo, isso é um comentário. E outro ponto legal é que o comentário não é interpretado pelo PHP, ele é ignorado. O comentário serve apenas para que a gente possa saber o que o código faz. Tá bom? Então, vamos lá. Esta é uma maneira de fazer o comentário. Então, vou colocar assim. Isso é um comentário utilizando o barra, barra. Então, por exemplo, tudo que vier aqui, na frente desse barra, barra, para frente, vai ser comentário. E será, consequentemente, ignorado pelo PHP. Então, este aqui, ele é um comentário de única linha. Então, significa que eu colocar aqui embaixo, por exemplo, echo test, já não vai ser mais comentário. Vai ser propriamente o código do PHP. Uma outra maneira que a gente tem de definir comentário é utilizando aqui o jogo da velha. Ou o sustenido, como muitos chamam. Então, aqui a gente utiliza o jogo da velha. E podemos colocar aqui também assim. Comentário utilizando o jogo da velha. Ele também é um comentário de única linha. Então, o que eu colocar aqui embaixo, também ele vai interpretar como código PHP normal. E a gente também tem os comentários, né? O comentário de múltiplas linhas. Que a gente faz da seguinte maneira. Coloca o barra, asterisco, pula a linha e fecha com o asterisco, barra. Então, tudo que vier aqui dentro desse bloco. Então, por exemplo, comentário linha 1. E aqui, por exemplo, se a gente duplicar, colocar comentário linha 2, comentário linha 3 e por aí vai. Então, ele sempre vai ficando comentado. Então, esse comentário aqui, ele é interessante para quem precisa utilizar uma grande quantidade de palavras. Durante o seu comentário. Então, se for um comentário muito extenso, você pode utilizar o comentário de múltiplas linhas. Beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, é testando comentários. E executar o nosso programa. Aqui na nossa IDE. Eu vou sair daqui, porque eu não estou mais em Hello World. Agora é comentários. E executar. O que vai simplesmente acontecer? Ele vai apenas exibir a nossa mensagem aqui, que é o código PHP, propriamente dito aqui, que foi interpretado e processado aqui pelo PHP. Então, vejam que o comentário, ele foi totalmente ignorado pelo processamento do PHP e simplesmente seguiu. Então, o comentário serve apenas para que a gente possa nos localizar melhor no nosso código. Então, galera, o vídeo de hoje é esse. É super simples e é super prático também a utilização de comentários do seu código. Pois vai te ajudar bastante, principalmente quando você trabalha com diversos códigos, ter que dar manutenção futuramente e você não conseguir se recordar do que faz. Então, o comentário vai te ajudar a se lembrar disso aí. Beleza? Então, galera, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu like para que conteúdos como esse possam ser alcançados aí por muito mais pessoas. E também para que conteúdo gratuito continue sendo lançado aí no nosso canal toda semana. Beleza? Então, galera, um forte abraço e até os próximos vídeos. Tchau, 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 tchau.